Além de cuidar das tarefas de casa, as mulheres que moram no campo têm uma rotina diferente. Cuidar da plantação e dos animais. Muitas vezes são elas também as responsáveis por vender essa produção. E para ajudá-las nessa tarefa, os produtos de cooperativas de mulheres têm preferência nas compras do programa de aquisição de alimentos, que leva alimento a quem mais precisa. No município de Lusiânia, em Goiás, mulheres trabalham na feira local. Vendem produtos variados, milho, laranja, quiabo, queijo. Nas bancas, estão apenas o excedente da produção. As trabalhadoras rurais vendem a maior parte do que produzem para o programa de aquisição de alimentos do governo, o PAA. E tudo é feito por meio de uma cooperativa. É importante porque tem aumentado a renda familiar. Então, tem ajudado o esposo, os filhos vêm trabalhando junto. Então, como a gente é da zona rural, às vezes os filhos precisavam vir para a cidade para poder estar trabalhando. Agora não, agora já temos uma fonte de renda, já que o filho pode trabalhar junto, não precisa mais ter o êxito rural, né? Que é a saída das pessoas da zona rural para a cidade. Desde 2011, as mulheres têm prioridade no PAA, que reserva 5% das compras governamentais para produtos de cooperativas femininas. A participação das mulheres no programa passou de 11 mil e 500 em 2009 para quase 40 mil no ano passado, segundo a Conab. O resultado de um conjunto de políticas públicas, então, se as mulheres hoje comercializam a produção via programa de aquisição de alimentos, é resultado também de assistência técnica, de crédito, de organização produtiva, em associações cooperativas. Desde que a Associação das Mulheres de Lusiânia passou a comercializar produtos para o PAA, a renda familiar aumentou 50% e a vida mudou para melhor. Quem fazia compra era o meu sogro, né? Aí, quando a gente vem, a gente compra o que está faltando, sempre está com o que vende aqui. Às vezes, você precisa comprar um trem, não tem o dinheiro, chega aqui, vende e já compra o que precisa. Já compra o que precisa. Uma vez por semana, Dona Edith muda de profissão, de trabalhadora rural para feirante. Num espaço que a Prefeitura reservou para a cooperativa, ela vende o que produz com a ajuda da filha. Acordam cedo para trabalhar na feira e voltam para casa bem tarde. Vem de longe, é muito difícil, né? A gente enfrenta as dificuldades todas, né? Mas toda sexta nós estamos aqui. Mas todo o trabalho desta pequena produtora rural começa aqui. Nesta propriedade de um hectare, a agricultura é variada. Ela planta verduras, legumes, hortaliças e ainda tem criação de animais. O dia a dia por aqui não é nada fácil. Ainda cedo, a primeira tarefa é na cozinha fazendo café. Depois, é hora de dar ração para as galinhas, irrigar o canteiro, cuidar da horta e colher a produção. E ainda tem mais trabalho pela frente. Dona Edith passa pelo menos duas horas prensando a massa na fábrica artesanal de queijo. Sem contar os afazeres domésticos, a casa, o almoço e o jantar. O trabalho é duro, mas a produtora rural não troca nada disso por uma vida na cidade. Não, não troca não. Porque pra mim é... Representa tudo, né?